Olá meus amigos muito bem estamos aqui novamente novamente em uma produção do Drops Rock nesse ano que se inicia agora em 2018 é isso aí eu espero que você tenha curtido todos os outros programas e perdeu as nossas falhas nós vamos fazer um programa só com as falhas só tirando baratinho assim da nossa incapacidade momentânea tá bom eu estou aqui continuando aqui nadando contra os tubarões e nessa nova novo ano que se inicia é claro que nós vamos falar de rock and roll por que que eu falo de rock não de jazz não de samba e não de qualquer outra coisa qualquer outro ritmo na verdade a gente fala de rock porque o rock foi o grande pai de todos os ritmos modernos da pós-modernidade aí o que a gente tem de música eletrônica de black music de funk de soul de tudo que se saiu de tudo moderno que você possa imaginar hoje partiu nela mais desse ritmo que a gente conhece aí como rock certo é isso aí bom espero que você continue com a gente esse próximo ano e só lembrando claro agradecendo a todos os colaboradores nossos espectadores as pessoas que trocaram técnicos deram críticas sugestões em torno do ano que se passou né eu só tenho a agradecer é claro que nesse final de ano que se iniciou nós temos recomendações e presentes que ganhamos aí do rock and roll vamos ver aqui ó para começar aconselho a vocês assistirem esse filme aqui ó o seu barco com marlon é um filme de 1950 eu lembro agora a data de 50 anos antes do rock e roll e é engraçado que ele já tinha aquela daqueles de cor da gente aquela postura meio motociclista mas não era rock ainda muito interessante assistir marlon brando com o selvagem outra coisa também que eu achei interessante aqui um outro peguei um livro dessa vez, que é um livro, uma carona com os engenheiros do Havaí do Alexandre Luquezzi, eu acho essa banda muito subestimada aqui no Brasil, as pessoas muita gente não gosta, porque não gosta Humberto Ghesge, porque não gosta mas nunca pararam pra ouvir, nunca pararam pra ler, nunca pararam pra entender as letras de uma maneira mais menos preconceituosa então eu acho super interessante ler esse livro, bacana e eu passei a gostar mais ainda dos engenheiros do Havaí, após essa leitura aqui desse livro, que eu achei bacana outra coisa que tem a graça também é o meu amigo Gabriel, Gabriel Manetti lá, da banda Beatles para crianças, exatamente fui no show e fui parabenizado com esse CD maravilhoso aqui onde eles não tocam apenas, não é um cover dos Beatles eles fazem uma releitura, para as crianças contam histórias no decorrer do show que tocam a música dos Beatles dentro da sua ótica do seu jeito eu acho isso aqui muito bacana muito interessante levo meu filho em todos os shows quando eu posso e recomendo não é porque ele é meu amigo não recomendo porque é muito bacana é o de uma interação muito legal como eles mostram os instrumentos para as crianças como é essa interação com a criança apresentada à música uma música de qualidade que eu acho muito conveniente é isso aí espero que tenham gostado não deixem de curtir nossos blogs nossas páginas nas redes sociais e não percam logo logo teremos aí mais novidades pela frente é isso aí abraço tudo isso aí que criam sabe e aí e aí ela